Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Esse vídeo é um vídeo básico, que se você já tem um conhecimento mais avançado de Linux, eu recomendo que você compartilhe e incentive as pessoas que estão iniciando no Linux, demonstrando esse vídeo, o vídeo anterior, onde eu faço uma apresentação desse excelente sistema operacional que é o Deepin Linux. Nesse vídeo eu vou mostrar como é possível, através da linha de comando, mesmo para você que nunca digitou comando na vida, você vai entender como é legal otimizar tarefas cotidianas, tarefas repetitivas que você realiza no seu sistema operacional, de forma que você vai ver como é mais prático. Aqui embaixo, se você ver, tem o curso EAD ao vivo de Shell, entre em contato no WhatsApp, que você vai falar com o Wesley, e ele te dá todas as informações sobre esse curso que vai acontecer ao vivo, online. Então, vai ser um curso fantástico, porque eu vou trazer a experiência que eu estou obtendo, trabalhando com grandes servidores nessa empresa atual, e lá, todo profissional de Linux, mesmo nível júnior, precisa entender de Shell, porque todo o processo é feito através de otimizações, de modo que evitarmos fazer tarefas repetitivas no servidor. Então, se você quer trabalhar com Linux, é fundamental, eu digo que é essencial, é um pré-requisito para trabalhar com Linux que você entenda de Shell. Não adianta você ser um administrador, conhecer programas, saber fazer instalação de programas, saber configurar uma rede, se você não souber Shell Script, muito provável que você vai ser barrado numa empresa, ou se você conseguir um emprego, você não vai ter um grande desempenho em relação às pessoas que conseguem Shell, porque você consegue otimizar e assim ser muito mais produtivo e resolutivo. Então, eu vou mostrar aqui a nível básico para quem está iniciando no Linux, então, o vídeo para iniciantes, que já vou demonstrar o poder que é a gente conhecer a linha de comando. O DIPing é um sistema operacional muito bonito, a gente já fez aí o vídeo do DIPing, eu vou abrir aqui o terminal do DIPing, então, para abrir o terminal do DIPing, você vai clicar aí no iniciar, terminal onde a gente vai ter acesso ao nosso prontinho de comando, vou clicar aqui no iniciar, digita terminal, ele vai ter aqui o terminal, ou procura aí pelo ícone do terminal, tá? Beleza, estamos com o nosso terminal aberto, eu vou fazer algumas configurações do nosso terminal para que ele fique mais agradável de se utilizar, com a letra maior e tudo mais. Então, botão direito aqui na tela do terminal, vamos na opção configurações, primeira coisa, eu vou aumentar o tamanho da letra aqui, tamanho da fonte, vou colocar uma fonte, ó, fonte 16, para que vocês consigam ver os comandos, né, é claro que eu acho que você utilizando aí na sua casa, seria grande, eu acho que 14 fica legal, vou deixar 17, porque assim vocês conseguem ver os comandos. Opacidade, ela é a opacidade para o fundo ali, eu vou zerar a opacidade, eu vou deixar bem baixinha, para que modo que vocês consigam melhor ver os comandos que eu vou digitar. Então, na verdade, eu vou zerar a opacidade aqui, para deixar assim o fundo transparente. Então, beleza, aqui já deu para a gente essa configuração básica, botão direito aqui, nós temos a opção aqui, tema, alterar tema, e existem alguns temas que são cores, para a saída dos nossos comandos. Então, tem vários temas aí, o DIPM é bem bonito por causa disso, tem essas facilidades, né, tem vários temas aí, bem interessantes, eu acho que esse daqui vai facilitar bastante a leitura aí de vocês, é um tema mais escuro. Então, esse com o fundo meio azul dark, eu acho que está tranquilo. Beleza? Então, primeiro eu vou demonstrar como que seria utilizar esse sistema operacional através da interface gráfica para fazer algumas configurações de usuário comum, então aqui não vamos falar a nível empresa, a nível corporativo, mas para tarefas cotidianas. Digamos que eu tenha aqui um computador que é utilizado por mais pessoas da minha casa ou do meu escritório, e eu preciso instalar, criar mais usuários. Então, pela interface gráfica no DIPM é bem simples também, nós vamos criar aqui, ó, central de controle, vai abrir o painel de controle, tá? Vou vir em contas, criar a conta, e aí eu coloco aqui o nome do meu usuário, então vou criar aqui a Maria, a senha para a Maria, confirmar a senha, cliquei em criar. Beleza? Vai pedir a senha do meu usuário administrador, tá? Que é o usuário que eu instalei, o sistema operacional, ele tem as permissões que a gente chama de root, que são permissões administrativas. Vou colocar a senha, vou clicar em confirmar. Beleza? Então, agora eu criei o usuário Maria. Então, foi rápido? Foi, né? E como eu faria isso na linha de comando? Aqui estamos na linha de comando, eu estou logado com o meu usuário, automaticamente, o meu usuário que eu instalei o sistema, que é o administrador, ele tem permissões de administrador no DIPM, Então, eu vou digitar esse comando sudo, que esse comando ele vai, durante a execução do próximo comando que eu vou colocar, vai estar com as permissões de root, de administrador. Porque se eu executar comando sendo sudo, esses comandos não serão como administrador, serão como usuário comum. Que você, executando o comando como usuário comum, você tem uma certa segurança, que você não vai alterar nada no sistema operacional, que possa afetar o funcionamento, porém, você não vai ter permissões para um monte de coisa, como criar o usuário, você precisa ser administrador. Como esse usuário, ele tem essas permissões, é preciso colocar o comando sudo. E vou criar o usuário, o comando é adduser, espaço, o nome do usuário, vou chamar de João. Ele vai pedir a senha, como quando a gente criou ali. E aí, olha que interessante, ele vai pedir agora a senha para o usuário João, vou repetir a senha. E aí, ele vem algumas configurações que eu posso fazer desse usuário João. Por exemplo, descrições do usuário. João Oliveira. Nome da sala, isso daqui eu não preciso colocar nada, simplesmente eu vou dando enter, e finalizo aqui com está correto. Criei o usuário, vamos verificar aqui se esse usuário já está aparecendo. Olha lá, usuário João. Então, eu mostrei dois processos. Mostrei que a gente pode criar pela interface gráfica, no DIP é bem simples, mas a gente acabou vendo como foi fácil com apenas um comando, que é o sudo adduser joão, esse comando, como foi fácil eu criar um usuário também através da linha de comando. E depois, o que é o shell script? Se você fizer o curso aqui, você vai aprender a criar com matizações, de forma que você nem vai ter mais interação. Por exemplo, digamos que eu preciso criar cinco usuários. Então, aqui na minha casa eu tenho o João, tenho a Maria, tenho o Zezinho, o Guinho e o Charles. Cinco usuários. Eu tenho que fazer isso agora de novo. Vai ser uma tarefa repetitiva. A partir do momento que eu faço uma vez, já está repetitiva. A the user, agora eu vou colocar aqui o Charles. Então, eu vou criar o usuário Charles. A mesma coisa, a senha para o usuário Charles, o nome e confirmo aqui no final. Com sim. Criei aqui o usuário Charles. Já é o processo mais rápido do que eu vim aqui criar com, porém, estou tornando esse processo repetitivo. Legal. Então, esse é um pequeno exemplo. O shell script é uma linguagem de programação onde a gente vai otimizar esses processos. Por exemplo, eu vou criar esse arquivo aqui no diretório. Eu vou acessar o diretório CD para acessar o diretório. Eu vou acessar o diretório TMP que é um temporário que depois eu apago isso aí. E vou criar com o editor de texto, um editorzinho bem simples nano, o criar usuário. Criar usuário.sh que vai ser o programa em shell. Todo programa em shell script ele começa com o início mostrando o caminho do shell que eu vou trabalhar. Nesse caso aqui vai ser o bash. Então, eu tenho que colocar essa linha obrigatória. Coloca essa linha dentro do arquivo. se editando nano, nano é um editor de texto em modo texto que você cria texto, cria scripts, cria programas. Abriu nano, criar usuário e ele já abriu esse editor com esse arquivo desse nome, criar usuário.sh. Agora, olha o que é interessante. Eu vou criar o adduser do sul aqui. Eu vou criar o adduser Antônio, vou criar o adduser Augusto, o adduser Lucas e o adduser Raquel. E olha que eu estou criando esses usuários aqui, uma lista. Agora, com a linguagem de programação você vai aprender condicionais, variáveis e vai aprender e entender toda uma lógica para desenvolver as coisas. Eu estou mostrando como é simples. Vai ser o vídeo mais tranquilo que você vai ver de introdução ao objetivo do shell script. Falvei, vou sair, vou dar permissão para isso funcionar, ele precisa ser um programa. Esse programa ele tem que ter uma permissão de execução, ele tem que ser executável, porque por uma questão de segurança, quando a gente cria coisas no Linux elas não são executáveis. então o comando é chmod mais x, eu preciso colocar o sudo, chmod mais x, x de execute e o comando criar usuário. E agora nós vamos rodar esse script, como que eu rodo esse script? Como eu estou dentro do diretório do script, eu vou ir aqui criar usuário, o ls é para ver o que nós temos aqui dentro, criar usuário, eu vou rodar esse script, cria e limpa a tela aqui, vou rodar esse script, ponto barra, criar usuário, e aí ele vai começar a criar, deve estar criando o Antônio, olha lá, eu só vou precisar colocar o que aqui? A senha, e ir preenchendo, Antônio, e está interativo, agora a gente vai criar o Augusto, senha, se eu não quiser pôr descrição aqui, não precisa também não, tá? Ah, já vai para o Lucas, vocês já repararam que está mais simples, né? Opa, Lucas, que está já com um processo bem mais otimizado do que eu ficar indo ali, criando e criar usuário, né? Mas, vocês vão entender que isso melhora ainda mais, sempre vai ter soluções, bom, olha o tanto usuário que eu criei rapidinho, se a gente vir aqui, ó, já criei todos esses usuários, já facilitou? Muito, mas dá para facilitar ainda mais, por quê? Porque esse programinha, olha que é um arquivinho de texto, bem bobo, né? Vamos dar o comando cat para ver, é um arquivo de texto, olha ali, as linhas, né? Uma coisa muito simples, e eu posso compartilhar esse arquivo de texto, deixar lá no meu e-mail, salvo, com a lista de 50 usuários que eu preciso criar sempre, então, quando eu reinstalei um servidor, reinstalei uma máquina, eu baixo aquele arquivo e eu vou criar aqueles 50 usuários rodando isso daqui, eu não vou mais precisar digitar a criação, então, uma vez o script pronto, o seu programa pronto, para sempre, você só precisa às vezes fazer uma alteração, que é colocar um usuário a mais, remover um usuário, tá vendo esse exemplo, é bem bobo, bem simples, mas que já mostra o que é a otimização, o que é a automatização, é isso que as empresas querem, eu não quero que você fique lá trabalhando, repetindo as mesmas coisas, claro, que é um nível muito mais de conhecimento, você vai criar script muito mais robusto, uma série de coisas, eu tenho, por exemplo, o script que eu verifico, a máquina, se está com swap em uso, reinicia swap sozinho, faz tudo sozinho, meus scripts, e aqui nesse curso, que vai ser com Slack Jeff, que é uma referência, você pesquisar o canal no YouTube, Slack Jeff é uma referência, nosso parceiro, amigo, ele vai ministrar esse treinamento, baseado na minha experiência, que eu estou criando a metodologia, eu vou estar entrando nas aulas, assistindo as aulas, participando com vocês, e trazendo informação também, do que o mercado trabalha está pegando, e o Slack Jeff vai adaptando, num curso fantástico, para vocês, beleza? Então, isso é só um pequeno exemplo, mas vamos melhorar essas coisas, existe um comando, chamado, é, use add, esse comando não vai ter interatividade, aquelas telas de resposta, eu só coloco o nome do que eu quero, por exemplo, eu quero criar o, o zélia aqui, pronto, já criou o zélia, é, e não teve, e não teve interatividade, eu posso até, só que, quando eu crio simples assim, não, não criou aqui, o diretório home, do zélia, está vendo aqui, no home, que seria o diretório, para quando ela entrar, ela ter seus arquivos, mas para isso, a gente pode colocar a sintaxe, user, add, é, menos m, vamos, vamos criar o, o henrique, agora, se a gente ver aqui, criou o diretório do henrique, a única coisa que não tem ainda, é a senha do henrique, que eu posso setar, através do comando, pavwd henrique, ó, preciso do sudo, pavwd henrique, porque senão, ele vai ficar sem senha, tá, só que já diminuiu, a interatividade, porque, cada usuário, digamos que tenha uma senha, muito bem, então, vamos abrir o arquivo, e vamos melhorar aquele script, então, vamos lá, estava lá em tmp, agora, vamos abrir lá, o, com o nosso nano, o criar usuário, agora, ao invés de usar o add user, no script, a gente coloca comentário, para não ler, então, ele não vai ler mais essas linhas, até porque já criou esses usuários, então, vamos começar a melhorar daqui, para frente, a gente vai editar o comando, sudo, user add, vamos criar aqui, o Moisés, e embaixo, vamos fazer sudo, user add, ou, user add não, 4wd, Moisés, aí vai colocar sem, depois, vamos criar, o, o Lucas, sudo, 4wd, depois, vamos criar, o, Ronaldinho, sudo, 4wd, Ronaldinho, beleza, vamos salvar, vamos ver se isso já está melhor, então, vamos rodar lá, .barra, criar usuário, então, a senha, para esse usuário que está criando, aí, já existe o usuário Lucas, então, ele vai para o próximo, colocamos a senha, olha, a gente não está vendo, o que eles estão criando, beleza, agora, vamos ver se já criou esses caras, olha lá, ficou muito mais rápido, já criou o Ronaldinho, o Moisés e o Henrique, que o Lucas já tinha, legal, ficou muito mais, mais fácil, né, só que, dá para melhorar ainda mais, vamos melhorar ainda mais, vocês estão vendo o poder do Shell, muito bem pessoal, continuando aqui, eu disse que ainda dá para melhorar, ainda mais esse processo, não é mesmo, então, por exemplo, vamos criar, esse usuário já com a senha, então, a gente vai digitar o comando, sudo, use add, menos p, cifrão aqui, vamos colocar, porque esse daqui, a gente vai abrir um outro comando, que é o comando, open SSL, que esse comando, open SSL, ele faz uma criptografia, do que a gente digitar em string, porque senão, não vai ficar criptografado, vai ficar com um texto puro, essa senha, não é interessante, comando pad wd, menos um, e a senha, a senha vai se chamar mudar, um, dois, três, e o nome do usuário, então, a gente vai criar aqui, o usuário, o william, pronto, em uma única linha, nós criamos, o nosso usuário, e a gente vai fazer o que agora, para melhorar o nosso script, então, vamos abrir o nosso script, nano, criar o usuário.sh, isso daqui, já não serve mais para a gente, vamos comentar, porque já criamos, esses usuários, e, criamos esses usuários, e estamos cada vez, otimizando mais, agora, a gente vai editar o comando, suder, user add, menos p, que é para colocar a senha, só que nós vamos colocar a senha, chamando um outro comando, que é o open ssl, 4 wd, menos um, a senha em todos os usuários, vai ser o mudar, um, dois, três, e o nome do usuário, que vai ser, aluno, um, e aí, embaixo, a gente vai fazer a mesma coisa, né, eu vou fazer um ctrl k aqui, ctrl u, cola, pronto, agora aqui, a gente só vai, mudar aqui, aluno 2, aluno 3, aluno 4, aluno 5, aluno, opa, vai ser, aluno 6, aluno 7, 8, e 9, vamos salvar, vamos sair, e vamos executar, beleza, mas eu acho que não criou esses alunos, parece que deu algum erro ali, vamos ver se criou, aqui, conta, cadê os alunos, ó, não criou, porque deu erro, vamos ver que erro que deu no script lá, alguma coisa eu fiz errada aqui, suder, usei a dd, open sl, não é ssl, é sl, foi esse daqui, foi o erro, ó, e vamos salvar, por isso que ele não criou, control, que salva, tá, control, nesse editor de texto, control x, sai, vamos mudar, de novo, eu dei um erro aí, vamos ver qual o erro que deu, tá falando, comando, open, é, open sl, open sl, ah, é, ssl, faltou um s aqui, ó, não tem problema não, que a gente não edita vídeo, para mostrar que as coisas, nem sempre são, direitinho funciona, né, ponto barra, criar usuário, agora criou, rapidinho, e vamos ver se criou, os nossos usuários, olha lá que maravilha, todos os usuários, alunos, então galera, viu o que é o script, o poder que é, a gente utilizando, com esse exemplo, bem bobo, que eu tenho, que eu estou mostrando, então a gente viu, com esse exemplo, bem bobo, que a gente, primeiro, pegou uma situação, com um comando, que aquele comando, era interativo, depois a gente viu, que era mais fácil, eu criar um script, para aquele comando, que, já melhorou, depois eu vi, que tinha que colocar a senha, depois a gente, buscou uma solução, para que já criasse, uma única linha, já com a senha, e aí, uma vez, feito isso daqui, sempre que eu for, implementar esse script, em qualquer empresa, que eu tiver, porque as vezes, vai ser a mesma coisa, eu vou levar essa lista, vou rodar, e já está pronto, muito bacana, né, esse é o poder, do shell script, só que nós estamos, dando um exemplo, muito, 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 newbie, muito iniciante, agora, se você, entrar aqui, manda um whatsapp, procura se informar, sobre esse curso, você vai aprender, a fazer horrores, vai, muita coisa, por quê? Porque dá, para configurar, automaticamente, IPs, dá para configurar, rede, samba, servidores, aí, eu estou falando, a nível, de você ser, um, programador, qual o pré-requisito, para fazer esse curso, que está aqui embaixo, não tem pré-requisito, se você consegue, abrir, o terminal do Linux, que é a linha aqui, clicar aí, no terminal, isso que eu mostrei hoje, se você entendeu, o que eu mostrei aqui, você já está apto, para fazer esse curso, e no final do curso, você vai ter, um crescimento, profissional, aprendendo, otimização, e efetividade, significante, no final, você vai me agradecer, por isso, foi o melhor curso, que eu fiz, para a minha carreira, profissional, porque você vai aprender, muito, muito, a evoluir, o seu trabalho, e não fazer, coisas repetivas, às vezes, eu vejo muito, administrador de sistema, que não entende Shell, que faz a mesma coisa, todo dia, faz a mesma coisa, todo dia, com isso daqui, você vai aprender, a otimizar as coisas, eu não usei, nada, só fiz uma lista, mas, a gente, no curso, você vai aprender, case, funções, variáveis, interatividade, para o usuário, digitando as coisas, e também, vai ter uma noção, de criar Shell, programas gráficos, através do Shell, chamar uma caixinha, e essa caixinha, ser gráfica, e vai ser muito bacana, legal, vamos que vamos, e até a próxima. e vai ter uma caixinha,